Olá, bom noite, obrigado por terem vindo passar aqui a fim de tarde de frio ou bravo para comentarem como está muito mais frio do que eu estava a esperar este último ano. Ouvi-lhe falar de um tema que se calhar não é a partir do mais aliciante do mundo, não sei. Eu estava a contar que vocês fossem alunos do ISP. Ia-vos perguntar em que nem estavam a fazer, em que nem estavam a história, em que nem estavam a fazer. Como é que sabem quanto tempo é que falta para acabar o projeto final do curso, etc? Já vou seguir, não há aqui quase ninguém, até não me posso perguntar isso. Mas antes de começar, mesmo assim saber mais ou menos, se não o que fazem, pelo menos se fazem estimulativos de software e como é que fazem? Vocês trabalham muito ao momento de software? Sim? Como é que fazem para estimular o software? Dão-nos um projeto para a frente, diz-me quantos vídeos é que isto vai demorar. Excel. Excel é um grau, isso é um chino, não é isso? Próximo. E mais? Próximo. 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 O projeto já nasce planeamento, ok? Já tens tarefas de configuração. Como é que? E vai para fazer isto? Como é que? Plano? Põe-nos recursos. O custo que anda a recurso da... Sim, claro. Imagina-me. Como é que sabes... E como é que faz o processo de estimativa em si? Como é que sabes que fazer a funcionária X demora 5 dias. Não trabalhar por pontos é muito... Sim, sim. Mas mesmo que seja por duração. Muito à base da experiência que isso tem, dos riscos que estão envolvidos, do pequeno que se tem para fazer o orçamento. Ok. Isso é normal. E tem mais fisicado e tem várias casas. Mas... Mas... Pode ser alguém que já tem assim... Como é que fazes? Nós tentamos utilizar Scrum, portanto... Usamos muito para sempre a energia. Fazem plan em poker, quer dizer isso? Como podes compensar ou para mim? Para mim. Ou qual horas? Sim, sim. Próximo. Então já há aqui algumas hipóteses interessantes. Não sei se me apresentei, um bocadinho. Para a gente entrar para todos os Js. Portanto, se quiserem... Fácil mesmo. É só para despegar um bocadinho do enquadramento desta apresentação. A apresentação que foi pedida a mim e um colega meu, o meu nome e de um projeto que já vamos fazer com o cliente, porque todos achavam que nós fazíamos as coisas com uma forma um bocadinho maior de sofisticação do que era. Ok? Isto não quer dizer que nós sejamos bons, só quer dizer que estudámos um bocadinho isto, antes de começarmos a conversarmos com a empresa e começámos a fazer as iniciativas, só que é mais à série. Se calhar as empresas pequenas conseguem... Presto mais atenção a isto, porque... As empresas pequenas não há o sistema de projetos estratégicos. Ou seja, não há projeto para perder dinheiro. Se perder dinheiro, a empresa fecha. Para nós, quando começámos há 14 anos, era importante não perder dinheiro, portanto há umas faixas iniciativas como for, portanto, minimizarem o risco associado a não ter sucesso com projetos, por não perder dinheiro dos filhos. Ok? E desde aí, superentemente para mim, já faço sucesso há algum tempo, esta é ação que me devem fazer mais vezes. Ok? Portanto, pois isto há alguma receptividade. A segunda nota é, eu peguei a questão técnica, há uns anos já, pelo menos, e isto é aquilo que eu gostava de ter tido nas aulas. Isto é aquilo que eu gostava de uma diversa ensinar. Ok? E não o tive. Portanto, os mesmos artes cursos de informática são desenvolvimento, técnicas de programação, ou... de seis dias para o ano. Ok? Mas pronto, para continuar. Jolantinho e Jota, como eu tinha dito, tenho que estar em guerras entre faculdades, técnico em 95, meu mestrado em 97, sou desde 2001 o CTO da Criata Antigo, é um empresa considerável pequenete de Lisboa, como eu não ouviu falar. Sou arquiteto software, a maior parte do tempo, e fui a vim de Bristol durante cinco anos, para a Microsoft. Pronto, não sei se querem, não vale para velhar. Quem é que é cliente? Isto é o que está privado, não é? Só para... Nascemos em 2001, neste momento temos 26 pessoas, o André que acabou de entrar, vem do mesmo cliente que eu, e é uma das 26 pessoas, está a partir ao Brasil, não é? Pronto, temos três áreas de posto, e Stock, SharePoint e Azul. Vocês podem ver isto já está difícil. Isto é uma lista de clientes, é só para vos... é só para vos seguir, não é para vos gabar, é só para perceber uma coisa que é. Nós somos uma empresa relativamente pequena, temos 14 anos de vida, mais ou menos, mas consideramos que temos uma notoriedade relativamente elevada, em termos das entidades com quem trabalhamos. Nós não trabalhamos por PMEs, trabalhamos por empresas médias e grandes. Ok, isso é possível internacionais. é só para mostrar, é só para mostrar, um bocadinho do pé de gripe, para acreditarem naquilo que vou dizer, na próxima hora e meia. Bom, começando... aqui a história. Quando começámos a preparar aqui a sessão, andámos a ver aí, para aparecer livros, e fazer a investigação na net, sobre o que se fazia, para a técnica estimativa. E posso já, começo a apresentação, com a técnica mágica. Ok? Não é para só saírem com esta, mas, estimativas bala de pata para matar o lucro. Isto é o método lá em cima, não se eu tomar nota das referências, os slides são online, e eu tenho os livros na final. Isto é o método infamível para fazer estimativas de software. Está tudo neste slide. Primeira coisa, dá-nos um projeto à frente, para vocês terem de estimar. Primeira coisa, olhar para ele e perceber. Isto é uma coisa complexa, difícil, parece muito complicada, vai demorar meses, é para uma pessoa, duas pessoas, é web, quem pensa a tecnologia, não quem pensa a tecnologia. É ter um feeling, sobre o que é que o projeto consiste. Segunda coisa, é fazer alguma coisa antes ou não. Isto é essencial para perceber o risco que pode estar associado ao projeto. A terceira coisa é, nos passos seguintes, vamos concentrar-nos em tarefas produtivas. E aqui, tarefas produtivas, estou a desenvolver. Estou a falar de especificação, desenvolvimento e correções. Estas são especificações. Ok? Não vou pensar em comunicação com clientes, gestão, não vou pensar na pessoa. Pensar naquilo que entendemos, se caramba, são coisas que nos avançam em relação aos resultados do projeto. A seguir, vou colocar no âmbito que tenho, e vou decompor. Este slide vai aparecer imensas vezes, esta caixa vai aparecer imensas vezes, no resto do slide. De compor é, isto é um projeto é, quantas páginas é que estamos a falar, mais ou menos quantas tabelas é que estamos a falar, mais ou menos quanto back-off. Se tenho autenticação, não tenho autenticação. Tenho essencial, não tenho essencial. Para posteriormente, partir os chaves perigos. Depois, no próximo, todo o Excel, como estavam a poder ir e falar. A seguir, estimativo. Isto demora 5 dias, 3 horas, 4 horas, o que for. E a seguir, somar tudo e multiplicar por 2 violações. Exato. Isto é pacífico. Isto é fórmula mágica, só para sempre sair daqui com este slide. Pronto, estou um bocadinho a brincar. Isto é uma recomendação que aquele senhor dá. O curioso é que nós, quando começamos a empresa, crescemos um bocadinho. Há alguns clientes que trabalhamos desde o início, inclusive grandes. E temos um cliente em particular, em que isto funcionava, isto era feito pela Raul, em que isto funcionava muito pequeno por 3. E funcionava com um erro inferior a 5 ou 10%, já não me lembro bem. Era estimar tudo o que era desenvolvimento e produção menos, isto tanto, coisas que eram deliverables, e se a somar este em pleno, é muito obrigar por 3. a partir de quanto mais experiência se tem, ali na componente da estimação, vamos nos acompanhar. Aproximando cada vez mais da... Sim, sim. Claro, claro. Mas pronto, isto é só para dar-me uma ideia que às vezes, isto parece um artigo um bocado brincar, não é? Mas isto é, a pessoa que escreveu isto, é um single developer, faz os seus projetos em casa, conhece, sabe a velocidade a que trabalha, sabe as tecnologias que conhecem, e para ele funcionava aquele número. Ok? Para nós, com aquele cliente, que tinha fácil certificação, passagem, qualidade, pré-produção, produção, etc, 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 era o 3. Ok? Só para dar-lhe assim um início. Só para... Porque agora vou tentar a parte de... Deve ser muito certo. Em termos de agenda. A definição é conceito, é obrigatório, tinha de passar por aqui, explicar o que é que é... estimativo, o que é que é planeamento, e gestão, que foi uma coisa que estava achando aí. Técnica estimativa. Com isso aqui vou-vos fazer, uma demonstração baseada em Excel, espectacular. Ok? Com isso aqui seguimos... Perguntas... Vamos... Vamos um bocado final para buscar ideias. Ok? Pronto. Estimativa... Isto é uma coisa que se faz muito... Vai-se buscar uma solução de dicionário, para decompor e perceber o que é que é a palavra. O que é que é uma estimativa? É uma avaliação em bruto, vá por alto, um cálculo predominário, um julgamento, uma opinião. Ok? Isto é a definição de dicionários, o que é que é uma estimativa. O que é que não é? Não é um objetivo. Ok? Se alguém diz... Eu diria isto agora dez dias, eu tenho que precisar aqui em dois dias. Ok? Uma estimativa é isto agora dez dias. Mais ou menos qualquer coisa. Não é um objetivo. Um objetivo é outra coisa que é negociada com o cliente. Ok? E também não é um compromisso. Isto é uma questão que mesmo lá na empresa às vezes temos. Se um outro projeto vem e me pergunta assim, Quanto é que moras a fazer? Eu digo cinco dias. Isto é uma estimativa. Eu não estou a comprometer-me a fazer aqui nem cinco dias. Ok? Estou a dizer que com a informação que eu tenho hoje, o valor mais provável que eu acho para demorar esse desenvolvimento é cinco dias. Ok? Isto é uma questão que é muito frequente acontecer com... Digamos assim. Ok? Continuando um bocadinho na questão aqui do estimar e planear. O que é que estimar para mim? É um processo analítico e imparcial, quase científico. Apesar de ser, não parecer. Tenho em consideração a maior parte da realidade. A maior parte das empresas. É um processo que pretende ser analítico e parcial. Enquanto que planear é um processo parcial e é orientado a objetivos. Ok? É parcial, temos a levar em consideração o que o cliente quer. Temos a levar em consideração as datas-alvo. Temos a levar em consideração que as pessoas que temos, se calhar são mais ou menos do que é aquilo que queríamos. Ok? Mas isto aqui tem de ser o mais imparcial possível. Na medida possível. As estimativas são as planos de base dos planos. Os planos têm algumas estimativas, como é 9. As ferramentas típicas ali são backlogs. WBS, dependências. Para fazer a pasta eu tenho de fazer a base de dados, coisas assim. E em termos de planeamento, cronogramas, séries ou projects, prioridades, planear sprint, planear releases, seja o que for. Estamos a falar de duas candidatos diferentes. Para mim, isto aqui é feito pelo meu engenheiro de software. Isto é feito pelo nosso seu projeto ou o Scrum Master. Ok? É só para chamar a atenção que são coisas mesmo diferentes. Uma das mensagens-chave que eu salia sempre ao falar disto é que estimar é uma questão de probabilidades. E uma das coisas que eu digo sempre às pessoas é que não me diz um valor, diz dois valores. No mínimo. Diz no mínimo ou máximo. No mínimo. Diz no mínimo. Ok? Porque há uma probabilidade associada a uma estimativa de 5 dias com a probabilidade de 30%, 70%, ou o que for. Ok? Isto é um facto. 3 quartos os projetos de software excedem estimativas. Eu já vos vou mostrar isto, mas isto é informação conhecida de um instante. Vou explorar algumas notificações relativamente a este número. Mas a forma, olhando para aquelas probabilidades, a forma mais típica de olharmos para uma estimativa de software é assim. Eu digo que demora 5 dias e nós associamos que há uma probabilidade de 100% demora 5 dias. Porque é óbvio que isto não é verdade. Certo? Mas olha gente. Seria mais normal nós pensarmos que há aqui uma campanulazinha de uma distribuição normal. É um bocadinho mais provável ali e a menos para frente e a menos para cá. Ok? Existe uma espécie de limite física. Como se fosse aqui a velocidade da luz. Não é? Não consigo fazer isto. Portanto, na prática nós podemos ver isto assim. Certo? E cada um destes valores aqui tem uma probabilidade. Ok? Aquilo é o mais provável. Portanto, se calhar, como termos a estimativa, é aquele o valor que damos. Se virmos isto num tempo, o que vemos é que, à medida que o tempo vai avançando, o custo, o esforço, seja o que for, a probabilidade das coisas estarem prontas aumenta. Certo? Pronto. 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 Não sei se estão convencidos que isto é tudo uma questão de probabilidades. Isto é uma visão que não sei se tinham e que me parece bastante transmitida. Bom. Oi. O que é assim este triângulo? Pode ser? Tem que ter um triângulo mágico para conseguir. Basicamente a ideia é que se mexermos em qualquer uma destas três, estamos a ter impacto nas outras duas, ou pelo menos uma das outras. Ok? Pronto. Uma forma que eu acho mais liga de ver isto é este, sendo que não há antecessão entre os três. Não entendo? É tão rápido, bom, pronto. A outra forma de ver isto é esta, que é imaginar que há aqui um pino no meio e um mútuo, e à medida que mexo, vou fazer decedências nos outros dois. Ok? Nos outros dois anos. São três formas de apresentar a mesma informação. Há os cursos, há habilidade qualquer, há facilidades que faço, e há aqui a negociação fazer entre os três. Bom. Esta apresentação está muito feita do ponto de vista do técnico. Ok? Do informático, do devalto. Mas a verdade é que o trabalho que faz com quem faz gestão de projeto é horrível. Eu prefiro mil vezes ser informático e ter visto o seu dia à frente, do que ser este outro projeto ao Scrum Master. Ok? O que é que nos outros projetos têm de fazer? É de receber uma estimativa que dizem, por exemplo, isto demora vinte ou dois meses. Ok? E pelo meio, vão haver requisitos novos, vão haver pessoas que estão de férias, vão haver pessoas que foram fazer outra coisa com outro projeto, vai haver requisitos que entram, requisitos que saem. Pá, isto por um dia tem de estar vindo ao mesmo mesmo final. Ou seja, não quer perder dinheiro. Ok? O trabalho do gestor de projeto é horrível. Eu nunca fiz este trabalho. E não tenho. Ok? Portanto é para... Há aqui um skill muito importante no sucesso do projeto de software. Bom, o nosso trabalho enquanto técnico, foi esse o nosso trabalho, é dar uma estimativa que ajuda com o máximo de qualidade possível a quem faz as torno dos nossos projetos. Ok? De forma a que eu siga atingir os seus objetivos. Eu vou pôr aqui uma mensagem, não vos dei para ler. E se lhe vou explicar. Isto é claro, faz-me um bocadinho complicado. Bom. Eu vou explicar. Este Sr. Tom DeMarco, Começando pelo Afim, é um dos autores de um livro chamado PeopleWare. Eu vou-vos dar duas recomendações de livros. Ok? O PeopleWare é bíblia para mim, é uma das bíblias do engineering software. Digamos assim, já tem uns anos, mas é uma das bíblias, é um livro para mim imprescindível e este Sr. é um dos autores de esse livro. Ok? O que é que está aqui a dizer? O que é que está aqui a dizer? A definição comum de estimativa é. O seu projeto número, quanto é que é que isso demora? Cinco dias. Ah, não. De mais ou menos que isso. Quatro dias. Ah, não. De mais ou menos que isso. Um dia. Um dia não dá. Um dia já não acredito. Estou ouvindo aí? Portanto, ir reduzindo até um valor em que já ninguém acredita, porque é impossível. Ok? Portanto, é comum haver isto. E nós tentamos dar, eu acho que temos uma tendência natural para dar uma estimativa mais otimista, mais perto do valor abaixo do que do valor otimista. Ok? Portanto, isto não é óbvio. É uma falácia óbvio. É uma falácia enorme. Ah, conto uma pergunta para vocês. O que é que é pior? Sobre-estimar ou sub-estimar? Podemos pensar o que é que é para a qualidade de um projeto ou para o processo de um projeto? Diz-me uma estimativa de 5 dias e demorou 10. Ou diz-me uma estimativa de que demorou 5 dias e demorou 10. O que é que a vista do problema é sub-estimar. Do ponto de vista do padromador é sub-estimar porquê? Só para... O que é que é que trabalhar mais rápido, possivelmente com a maior qualidade e entregar as coisas mais que parece, possivelmente, não estou a contemplar todos os possíveis. Ok. Portanto, do ponto de vista da empresa, sub-estimar porquê pode ser mal porquê? Pode ser mal porquê? Ah, claro. Tens a razão. Mas eu acho que ambos os casos... Ok, tens a razão. Um é sub-estimar, no sentido a própria pessoa demora um dia, demora 5 dias, logo compromete a qualidade. Sobre-estimar, a pessoa diz que é 10 dias, demora 5 dias e a competitividade fica proposta em casa. Tens a razão. Eu inicialmente pus a pergunta mais do ponto de vista do lado técnico, mas isto não é a razão, de facto. Em termos de, de facto, ponto de vista de engenharia de software, o que é pior é fazer a André Simões. Ok. Este caso aqui tenta mostrar isto, a partir do momento em que eu faço uma sub-estimativa, vou ter erros inesperados, vou certificar a qualidade, vou certificar fazer as coisas como deve ser, seja isso o que for. Enquanto que se disser mora mais tempo e depois me separar, acabo de fazer mais coisas e... É aquela coisa do lei de Parkinson. Quanto mais tempo tenho, mais uso. Quanto uma dinheiro mais tenho, mais gasto. Até a mesma coisa. Mas normalmente há uma perda lineada. Não é uma coisa em que sub-estimente tenho bugs em produção porque, é pá, no meio, não é bem disso. Isto é fazer em si e não pensei nisso. Ok, não é? Mas deste ponto de vista foi muito bem visto. Bom, então agora podemos falar em vez daquela questão dos três quartos, a estimativa dos projetos que se reparem. Estou com a sensação que estou a ser super rápido. Estou a ser muito rápido. Estou a ser muito rápido. Isto é uma das coisas que encontram quase sempre quando vêem informação sobre atraso de projeto e projetos cancelados e sucesso de projeto. Portanto, há uma organização chamada Cernichiro, que tem relatórios de Marques Report, que utiliza com regularidade. Isto são tudo anos em que houve atualizações. Eu acho que há um 2013, mas não tenho ainda as dados. E o que está aqui são, a ver, projetos que acabam a tempo e horas. A azul, projetos que acabam atrasados ou que custam mais dinheiro. E é realmente projetos que são cancelados. Então nós podemos olhar para isto sinceramente e pensar assim, olha, só cerca 30% dos projetos, ou pouco mais que isso, é que acaba a tempo e horas como deve ser. Estes números são maus. Mas há aqui uma coisa escondida que eu quero dizer, porque é preciso ler o laboratório para se perceber o que está aqui a dizer. Se há um projeto em que o cliente nos pede mais uma funcionalidade, e em consequência disso paga mais x para ter essa funcionalidade, o que está a instrupo põe no grupo dos azuis. E não é justo. Certo? O cliente pede, ele diz o que faz, ele pegou, e pronto. Ok? Se fomos nós que nos esquecemos, e devíamos parar o cliente, ok, aí já devemos calhar com o azul. Ok? Mas se é o cliente a pedir, não devia parar com o azul. Ok? Ou um incremento de âmbito que é paga, ou as vezes que eu conheço, é o que for. Seja como for este panorama, para mim é, para nós mesmo consideremos aqui 20 e qualquer coisa, por cento de projetos que são cancelados. É um ensino. É horrível. Felizmente eu só tive um ou dois a minha vida. E é muito ingrato. Bom, eu sei que aqui no meu externo é o chapter do I3s. É a questão de publicação do I3s. Basicamente o que eles fazem é andar criticamente para esta informação. do Stanley Schoon. O que é que está aqui? O que está aqui é uma análise no tempo. Ok? Portanto, 10% do projeto feito até 100% do projeto feito. E qual é o forecast sobre o actual? Ok? Portanto, quanto é que eu prevejo que vou demorar a fazer, sobre aquilo que eu demoro, efetivamente, a fazer. Ok? Portanto. E aquilo que nós estamos a ver é que a maior parte dos números, estão abaixo de 1. Ok? Portanto, o actual é maior do que o forecast. Ou seja, eu demorei mais a fazer do que o que eu estimei. Ok? Eu acho que tenho aqui 700 data points, num conjunto de projetos. Ok? Portanto, testes estimativas foram quase todas mal feitas. E além de inventar aqui todas, o mais próximo possível, em cima do número. E não é claramente isso que acontece. Ok? Há aqui outra coisa. A minha questão é, qual é a responsabilidade da empresa de consultoria que está a fazer o software, e qual é a responsabilidade do cliente? Porque há projetos que derrapam, porque houve coisas que a consultora não se lembrou, não viu, e há projetos que derrapam imenso, porque, na primeira análise de requisitos, o cliente quer uma coisa. Passado 2 semanas, o cliente quer outra coisa completamente diferente, e passado 4 semanas, o cliente já quer qualquer coisa completamente diferente, e vem daqui a um chave de projeto, e diz, então, mas isso não é só colocar lá um botão? É assim, eu acho que ter passado 2, provavelmente, teve essa experiência, já tive essa experiência, foi óbvio. Ok, isto é interessante de perceber, mas é preciso perceber, o que é que está do nosso lado, e aqui o nosso, o próximo e toda a gente é da área do formato, que é o meu movimento, e o que é que é do lado do cliente? Deixa-me, deixa-me, eu não te vou responder diretamente a essa questão, ok? Até porque não é fácil de responder, para o momento existe uma resposta preta e branca. Aquilo que eu te consigo responder é, a nossa função, enquanto técnico, é darmos as minhas alternativas de software possíveis, ok? Pronto. Não é, isto é um, mas se tu trabalhas num projeto é outro, ok? Eu estou aqui no trabalho porque eu falo as alternativas, percebe? Mas isso é fatal, isso acontece quase diariamente. Pfff, ainda hoje. Pronto. Mas sim, aqui estou a assistir, estes dados sem que, pronto, não sei, estes dados não sei se incorpora o aumento de requisitos ou não, de facto não te faço ideia, sei que é o total, e neste momento o projeto, a estimativa era aqui, e o total foi, aqui. Ok? Não sei dizer, se isto está incorporado aqui. Seja como for, há aqui uma tremenda dose de otimismo. Ok? A segunda coisa que é aqui de interessante, que é óbvia, mas que é interessante à mesma, que há muito tempo que o tempo vai parando, devemos ter aqui um estreitar das estimativas. ou seja, na prática está a diminuir o erro associado àquilo que nós estamos a fazer. Porque conhecemos muito melhor o projeto, pois já falta pouco, pois já fizemos isto algumas vezes no projeto, ok? Até a incerteza vai diminuir. porque é que há essa incerteza neste estimativo? Isto é mais ou menos óbvio, não sabemos bem o que é que é o projeto, a informação, a organização do cliente, afinal há VPNs, há Proxys, do Source Safe, não é Source Safe, é uma cena da Reis General, ou seja, ou seja, ou seja, o projeto de raio e o Lu, porque é uma coisa que é consumer facing, e o poder está sempre a pedir alterações, ou fazemos mal as estimativas, ou não conhecemos bem a tecnologia, ou diferenças de produtividade entre o level entre os números e sénias, ou mesmo entre qualquer perfil individual, então há imensos fatores que leisam a incerteza. O segundo conceito, além de ter uma probabilidade associada às estimativas, que vos queria passar com a minha incerteza. O conceito com a minha incerteza nasceu acho que na década de seta associado mais ou menos a isto. A meteorologia e a evolução do tempo das coisas. Mais que simplesmente, o senhor chamado Silvio Macuano, demorou-se de aplicar isto às medidas de out-of-the-air. O que é que está aqui nesta imagem? Está aqui a dizer que no domingo, não se consegue ver bem, porque no domingo havia uma depressão tropical que estava localizada aqui. No dia a seguir, ou horas a seguir, ela está indo à direção, temos aqui um intervalo. Aqui maior, aqui maior. Quando chegamos lá ao fim, às 8 da noite de quarta-feira, ela já pode estar a trabalhar para aqui. E mais um dia à frente já é o erro possível, é maior ainda. O que é que está aqui a dizer? No fundo é a mesma coisa que estava no diagrama anterior. É quanto mais para a frente, como sempre está a chamar, mas era o erro. É mais ou menos óbvio. Isto é um insight que eu acho brilhante em termos de engenharia de software. Em termos de engenharia de software. Portanto, a pessoa que me identificou isto inicialmente foi aqui o Barry Boland. O Silvio Macuano pôs isto no livro dele, que é o segundo que vos vou recomendar, desta forma. E o que ele diz é que, à medida que o tempo vai avançando, tem aqui um conjunto fácil, conceito inicial, desenho detalhado completo, software completo, está à medida que o tempo vai avançando. Qual é que é o erro esperado em termos de estimativa? Onde é que é expectável que as nossas estimativas cai? Isto pode ser usado de forma preditiva. Ou seja, se nós estamos a começar um projeto que sabemos muito pouco, e a nossa estimativa deu 100, é válido pensar que ele pode demorar entre 25 a 400. Isto é um raciocínio válido. Especialmente se ervas a fazer uma análise muito por alto. Isto seria um erro brutal. Mas pronto. Tentando... Portanto, chegando à evolução da tensão de poderes ao longo do projeto. Tem que funcionar os dados? Pronto. Pegando aqui, eu vejo os dados de 3Es, mas eles agora, isto é o full data point, full data set. É para outro tipo, é para outro projeto. Pronto. Não é para todos, porque só não tinha aqui a curva. Então, aplicando o gráfico por cima, isto não é uma coincidência exata. Mas... Há tudo qualquer coisa, não é? Parece-me de qualquer coisa. Já lembrei-me agora do que é, qual é a diferença. O primeiro gráfico que vos mostrei era para uma organização em particular. Acho que eram 700 ataplantes para uma organização em particular. Que obviamente não fazia estimativas muito bem. Não fazia estimativas de forma optimista. Isto era um full data set. Para vários projetos, vários elementos. Pronto. Já aqui há algumas, várias, felizmente, que até parecem que estão a fazer a sobreestimativa. Mas pronto. Eu acho esta ideia mesmo muito interessante. Passando a parte teórica e do que é que nós podemos fazer para melhorar isto. A técnica essencial é mais ou menos outra. Contar coisas. Contar o quê? Contar coisas que estejam relacionadas com o âmbito. Por exemplo, páginas. Ou funcionalidades. Ou requisitos. Ou seja o full. Coisas que estejam fáceis de contar. É mais difícil contar tabelas ou campos em tabelas do que contar páginas. Certo? Os professores de acordo. E assim fazer uma conta. Pulei a conta. É o número de coisas que eu contei vezes uma estimativa da duração em dias de uma coisa. Isto é a técnica mais básica que há de estimar. É o mais simples possível. É só o plano da vida. Uma coisa que pode ser usada para melhorar a informação. É usar dados históricos. Se eu souber que historicamente dois dias eu vou parar a fazer uma página. Ou uma camada de acesso a dados. Ou seja o que for. Posso incorporar isso aqui neste dia. Ok? Vou-vos dar um exemplo. Nós há uns anos atrás tivemos uma cadeira de encargos. Que tinha de cento a setenta páginas disto. Este dia era a exposição do Parága. Não sei se vocês partilham na Saúde de Yoga. Isto também é uma Parága. Porque parece muito bem a quem faz isto. E parece super óbvio que vai poder pegar isto para desenvolver. É um inferno. Para perceber o que é que está aqui. Cada uma destas caixas podem ser três meses por gente. Vocês não sabem. Bom, mas recebemos um pedido de proposta. Em que havia sessenta páginas de processos nestes. E isto eram os financeiros que havia aí nos recursos humanos. E pediram-lhes uma proposta. E a minha pergunta é. Como é que fazem para estimar isto? O que é que vocês fariam estimar isto? Isto... Isto... Isto é uma página. E havia uma página de texto a seguir de escrever o diagrama. Uma página de texto. Ok? Escrevei cada diagrama destes. E sete diagramas destes. Nem se faz para estimar isto. Já vos disse como é que fiz. Mal ou bem. É alguma ideia? A gente podia pensar assim. Vamos sentar com o cliente e perceber que alguma destas coisas é no seguinte. Isto é um concurso público. Esqueçam. Há perguntas, não é? Um pessoal pode fazer um determinado prazo, mas... Isto é o que acontece na maioria dos projetos grandes. Sim, mas normalmente nos projetos grandes consegues sentar com o cliente. E organizar um dos projetos de plantamento, para fazer as estimativas, não sei o que é nada. Neste caso em particular, ainda por cima não teria essa classe. Um concurso público tem de fazer uma lista de perguntas. Assumaram o X tempo e não iam fazer perguntas estalhadas sobre 60 diagramas. Não é uma forte questão. Nem vi o tempo. Claro. Posso dizer então o que é que eu fiz? Que não é perlintismo. É só usar a técnica mais básica de salientais. As caixas. Contei as caixas. É que mudava. As caixas e multiplicadas. Espetacular. Só fiz um refinamento a mais, por favor. Temos aqui estas bandas horizontais. Eu assumi que estas transições eram integrações. Portanto, contei as caixas e o número de transições. Depois assumi que cada caixa era 3 dias, cada transição era 5 dias, meio muito pequeno. Falhámos. Errámos significativamente. Quer dizer, não sei se foi significativamente. Basicamente destes 60 diagramas, o que nós propusemos foi, vamos fazer 3. Vamos propor ao cliente fazer 3, para perceber o que é que está aqui envolvido. Ok? E a nossa estimativa dava 1 por 3 e conseguimos fazer 2 vírgula qualquer coisa. Ainda é uma R significativa, mas foi a estimativa possível. Ok? E foi uma razão simples quanto há caixas e transições de liquidez. É preciso contar páginas. Ou contar palavras. É igualmente fólico. Ok? Se não resulta em pouca informação, usa a informação que tem. Bom. Pai, este aqui tem uma alternatura muito boa. Segunda técnica. Esta é um bocadinho mais, implica-me um bocadinho mais da foia organizacional. 3 graus. É a calibração com dados históricos. Ok? Usar histórico e informação sobre o que nós já fizemos no passado, ou que sabíamos que eles fizeram no passado, para guiar a nossa estimativa. Ok? Não sei se sabem isso, mas existem bases de dados de estimativas de projetos. Ok? E aquilo é quase no Excel. E nós dizemos assim. Isto é uma coisa para o setor de energetic, é uma coisa grande, grande e pequena. É uma coisa com entre 5 a 10 mil utilizadores. É uma coisa com não sei o que, não sei o que. E aquilo no final vai à base de dados históricos e diz, olha, é provável que o esforço deste projeto esteja entre isto e este. Aquilo é um processo zero. É o Excel com um conjunto de fórmulas que vai buscar dados históricos. Ok? Pronto. E isso é uma das possibilidades. Estas coisas são caríssimas. Mas pronto. E não sei se a informação é tal diferenciada. Mas isto existe. Ok? Se procurar, é o contrário. Provavelmente é demasiado apto para nos dar uma informação actionable para nós. Ou seja, útil para nós. Ok? Mas se calhar podemos ter dados da empresa que nos digam como é que nos ajudem a idear este processo. Vamos dizer já qual é que é para mim a informação mais básica e mais fácil de recolher em termos de dados da empresa. É a percentagem de esforço por macrofase de projeto. Ok? Por exemplo. Specificação entre 12% a 7%. Desenvolvimento entre x a 6%. Gestão entre x a 6%. Aceitação entre x a 6%. Isto é relativamente fácil de fazer e tira-se muito facilmente se tem que ver. Isto é o mais fácil de escolher. Isto é o mais fácil de escolher. E seguir-se quando fazem uma estimativa de que aparece um projeto com 70% de desenvolvimento Ops! Está uma lá. Isto não está bem. O que é que este projeto tem de diferente para ter 70% de desenvolvimento? Ok? Só isto já é algo muito interessante. O mais interessante ainda é obviamente a funilame para o projeto. Uma vez o Hugo, que foi o meu colega com quem fiz inicialmente esta apresentação, que este é um projeto muito grande, estava no projeto com ele e assistiu uma conversa e o Hugo estava a falar com uma pessoa que estava no projeto dele, já não lembro quem é. Perguntou para outra coisa. Ora, quanto tempo é que vamos lá fazer isto? E a pessoa disse. Há 5 dias. E o Hugo disse uma coisa de super simples que foi. Tu até agora demoraste o dobro do tempo que tinhas para fazer. Essa página, vamos supor. Até agora demoraste o dobro do tempo. Fazendo uma regra 3 simples que dizes-me 5 dias eu vou assumir 10. Certo? Se no próprio projeto que estou a falar, que estou a fazer, as coisas estão a derrapá-las, estão a ser feitas em tanto tempo, como interessa, eu posso fazer uma regra 3 simples e aplicá-la à estimativa que recebo. Ela é in situ. Eu estou a usar a própria informação do projeto. Melhor ainda, é óbvio, se eu tiver vários experimentos, vou usar a informação dos brindes anteriores para os brindes passados. Aos brindes futuros, desculpa. Vou usar a informação de dados de história. Pronto, sabe mostrar-lhe que a sua utilização tem correlação inversa com os views. A minha recomendação é que comecem amanhã. Vim ter prosseguida a toda amanhã numa vez. Amanhã. Ok. É só abrir um Excel. Se vocês forem takings e tem um vídeo de vocês, é só abrir um Excel, eles encontrem bem que mora um bocadinho. Ou a compilar Spring Pack Love, ou seja o que for. Se forem as pessoas de projeto, o mais simples é a fase de natura de fase de projeto. Ok. É... Ter essa informação. Pronto. É importante ser consistente. Se tu contar maçães, estou a contar maçães. Eu estou a misturar coisas. De preferência fazer isto durante Spring, ou então assim que acaba o projeto. Para não nos esquecermos. Porque as pessoas... Aparecem muito rapidamente o projeto a começar já amanhã. Não é? Não deixar isto sair da cabeça. Pronto. Aqui estão algumas sugestões. Como eu disse. A porcentagem de esforço por fase é mais simples. Se fores por histórias, se fores por complexidade, se fores por página, etc, etc. Mas para mim o primeiro é o mais simples de... De atingir. De recolher a fala. Bom. Tipo e question. Num projeto típico, qual é a porcentagem de tempo associada a programação? Desenvolvimento. Valores assim que falaram. Desenvolvimento. Um valor? Mais coerente. Não, por cento. Quarenta? Posso entregar uma experiência? Estão batidos já. Mais sugestões? Bom. É assim. Estes dados falam o que falam. São dados de um paper chinês. E o que está aqui é, com um incremento de três dimensões típicas de projeto. Qual é que é a distribuição de tempo por fase, ok? Tens aqui a operacionalização, o processo associado ao final dos projetos. Aceitação. Portanto, quanto maior é um projeto, tipicamente maior é o tempo que se gasta a desenvolver. Que se usa. Não é que se gasta. A desenvolver. Quando é mais pequeno, temos menos tempo associado a isto. Ou seja, no meu currículo, a quantidade de pessoas que nos chega aqui diz 70% a 80%. Ok? É muito frequente. Estou a falar a sério. É muito frequente. Há uma certa tendência para sobreestimar. Psicologicamente, o tempo está associado à desenvolvimento. Para a programação. Estou a falar de código útil, não é? Porque escrever testes unitários, por exemplo, um gaste em Men's Game, e não é código útil para o utilizador. Para nós é para o utilizador. Sim. Sim. Este é tranquilo. Mesmo se é significativo. Isto é para projeto, não é para produto. Ok? Por exemplo, a Microsoft tem 50-50. Para cada vez é o qual há um tester. Ou menos 5. Não sei se ainda tem. Para produto, normalmente é útil. O tempo em testes é essa primeira. Bom. Outro método estimativo. Estimativo individual para os especialistas. Não sei se é óbvio que é que eu pus aqui a fotografia deste senhor. O gajo é brutal. É sério, eu vi as 8 séries do mouse, ponto a ponto e achei aquilo fascinante. Mas a verdade é que tudo era um disparate. O gajo passava 40 minutos, acertado e resolvado. Certo? Por mim que nós acumiremos da série e gostassem de fazer coisas. Isto era um disparate. O gajo acertado, recebeu os problemas mais difíceis, mas para chegar lá era um inferno. Era só provas de conceito atrás de provas de conceito. Certo? Bom. Este método, no meu entanto, é o mais usado. Ok? Em 80% dos casos, no estimativo do Macon, estimativo, é um método que será usado. Ok? É o mais usado e também é considerado o mais disponível. O que é que nós podemos fazer para aumentar a precisão deste método? Ok? Não vou assumir que vamos deixar de funcionar assim, com uma pessoa que chega lá e diz que é X dias. Ok? Veja o que é que podemos fazer para melhorar. Uma é que me faz estimativo a ser de preferência, sempre que possível, a pessoa que a seguir vai desenvolver. Porque conhece a si próprio. Conhece a sua própria experiência. É óbvio. A segunda, que é tipo... Isto é a terceira grande dica que eu vos deixo. Ok? É estimar sempre por intervalos. Se correr muito bem, demora-se. Dois ou duas horas. Se correr mais ou menos três horas. Se correr mal, cinco horas. Ok? Estimem sempre por intervalos. Arranjem uma feira de Excel, quando sigam daqui, pelo menos três horas. Ok? Depois já vos digo qual é a fórmula que põem lá. Outra coisa que podem usar é uma checklist que põe uma estimativa. Já vos vou mostrar a que nós usamos. Pá, imaginem. Se vão fazer um site, não se esquecer do SEO, não se esquecer do Spritio URL, não se esquecer da página 404, não sei o que, não sei o que. Essas coisas do costume. Não sei se vocês trabalham no app. Estou a usar exemplos do app porque parece-me ser mais... Pronto. Pronto. Medir o erro. Se possível, ali já entra a fase de gestão de projeto, não é? Ser capaz de seguir no segundo pack logo, ou seja, onde for perceber, onde é que erramos a estimativa para melhorar para a frente. Um bocadinho mais complicado. Pronto. E depois fazer aquilo que há bocado, também já tinha falado. Que é pegar uma coisa entre o aplicativo para melhorar para a frente. O que é que é que nós podemos fazer para melhorar a estimativa quando eles querem para fazer uma estimativa incrível? Isto está no nível de uma qual, aquilo é um textos, não sei o que. Óbvio, não está aí. Para quem é que é aquela pessoa lá em cima que estimou. Verdade. 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 Mas já explico como é que a gente faz. Mas a estimativa, isso é, obviamente, verdade. Pronto. Este método é estimativo para grupos de especialistas. No fundo é uma evolução do anterior e é muito usado em Scrum. Ok? Qual é a recomendação? Eu vou ver 3 a 5 pessoas na estimativa, se é possível. E basicamente a ideia, para quem conhece o plano e pouca, a ideia é que cada pessoa diz o seu... Quanto é que acha que vai ser? Seja em dias, seja em horas, seja em pontos de complexidade. Ok? Todas as pessoas mastram os pontos cá, que realizem os valores, e o que se faz no final não é fazer a média. Ok? Se uma pessoa tem 10 dias, ou 10 horas, a outra pessoa tem 2, a pessoa que diz 10 explica porque é que acha que são 10, e a pessoa que diz 2 explica porque é que acha que são 2. Ok? Provavelmente uma está a celebrar algumas coisas que a outra não está, não percebi bem. Fazer uma conciliação, uma reconciliação das estimativas e não fazer a média. Fazer uma conciliação. Pronto. Isto é especialmente útil no início de projetos, no início de processos, seja comerciais seja em projetos. Usa-se muito o plano e pouca. Vindo das metodologias ágeis. Ok? Mesmo com as cartinhas. Fazer isto em pontos de complexidade ou horas. Normalmente o que nós fazemos é... Se estivermos mais cedo no projeto, usamos pontos de complexidade. Se estivermos mais à frente, experimentos começamos a fazer em horas. Ok? Pois já conhecemos bem as coisas. Já gostamos de ser os pontos de complexidade. Pronto. Para quem conhece o plano e pouca, e tudo se faz, calibra-se com a história mais simples. Ou seja, imaginem que há um projeto que tu é para fazer. Ok? E vamos atribuir complexidade. O que é que é a complexidade 1? Ok? E como é que atribuímos isto aí? De todas as coisas que eu tenho de fazer, qual é a página mais simples? É a página da Baltas, por exemplo. Ou o contacto, seja o que for. Essa história vai ser complexada. E a partir daí atribuímos a complexidade das outras como multiplicativos sobre isto. Portanto, isto é só uma fórmula, é só uma nota sobre a calibração. Bom, na vida real, ao menos com empresas pequenas, não é muito frequente nós termos que todos os três a cinco pessoas possamos com facilidade envolver para fazer uma estimativa. Em sete projetos, sim, mas em fase comercial ao início de um projeto, provavelmente não. Pronto, e nós também não. Em fase de projeto sim, em fase comercial ao mais difícil. Aquilo que nós fazemos é com duas pessoas. Ok? As pessoas fazem estimativas separadas e em seguida sentam-se e reconciliam, fazem uma conciliação das estimativas. Não digo que aconteça em todos os nossos casos, mas aconteça muito. Posso dizer que não, até já passou por alguns e tivemos a estimar sozinhos. Posso dizer uma coisa que, normalmente no meu caso, todos os meus científicos vão fazer revistas para algo. Ok? E em muitos casos na empresa fazemos isso. Sempre quer confiar, ou se o fú, ou o fú, ou o marcos, ou assim. Desculpa aí. Normalmente, como acontece, a pessoa vai ter visto. É quem está a trabalhar bem, é o chefe, o chefe, pois não está pelo tempo. Não, isso não muda tanto tempo. Muda os tempos. Mas é o mesmo que é? És tu que estás a estimar? É, normalmente sou o que sim. É, não é? Mas já está a fim. Existe-me que eu estou... Estou de projeto. Não, não, não fiquem na revira. É... Faço bem nas duas coisas. Há vai se sou, estou de projeto, outras vezes sou mais... Mais ativo. Portanto, considerando em que é isto é o que eu troupe, ou... Isso não é um risco. É só duas pessoas. Podemos nos mandar duas pessoas com resultados completamente diferentes. Sentam-se, sentam-se e decidem, percebem como é que é que é Não, não é, tem que haver uma terceira pessoa, vestido de banco, testes... Não, não, eu percebo, vou te falar uma coisa, isto não é um exercício confrontativo, ok? Isto é um objetivo de tentar perceber qual é o mais realista. Se há uma pessoa que diz 10 horas, ele vai dizer assim, ah, porque há o blogging, porque tens de fazer os ainda mais dados, porque não sei o quê, não sei o quê. E a primeira pessoa, ah, mas isso é só fazer para a página HTML, se não é estático. Estás a ver? E se calhar percebem-se que tiveram aqui assumptions diferentes, que assumiram coisas diferentes ao fazerem o seu estimativo. E a ideia é perceber, ah, então espera aí, se é um SP10, em vez de HTML, então... Já digo 6, em vez de 10. E a outra, ah, pronto, tá bem, vai, o blogging já está, da forma, a ideia é chegar a um acordo, não é... Ou seja, na prática é uma reunião competitiva e não é uma negociação. Sim, não é uma negociação, exatamente. Não é uma negociação. Em princípio, acho que a segunda vez que cada um expõe os seus argumentos, já concordo um pouco. Não concordarem, em 80% dos casos, concordarem. Se não concordarem, a diferença é não lá. É por um acordo, pelo mais alto. De acordo, de acordo. Também é a minha experiência. Ah, o Germano. De compor em recompor, já falei um bocadinho desta, só vos queria chamar a atenção de uma coisa. Um motivo para fazer isto, isto é uma base teórica, não é só para parecer entre o óbvio. Diga-se de uma coisa que podem conhecer, que é além dos grandes números. Se tiverem estimar 100 coisas em vez de alguma coisa, algumas estimativas vão agar para cima, outras vão agar para baixo. Existe alguma probabilidade daquilo dar um número melhor do que se eu contar aqui só para as caixas grandes. Existe um fundamento que eu não pôr usar isto. Para usar o WBS, sabe o que é isto, certo? Projetos, notificação, argumentos, testes, etc. E depois partir várias coisas. Fazer, no fundo, é fazer divisão. Parte-se isto tanto mais quanto a granularidade que nós sabemos. Naquele exemplo que eu vos dei do diagrama de fluxo, mas diagrama de processos. Estava numa granularidade muito alta, muito grande. Não podia partir aquele monte. Nem é grande. Pronto, analogias. Isto é um método que eu não me gosto particularmente, mas pus por completion. Eu digo assim, puxaste a abacá. Bom, por se faz fazer parte dos métodos... Não é puxaste a abacá, filho, o pus aqui. Por fazer parte dos métodos utilizáveis. Bom, identificar um projeto semelhante, decompor por tarefas. Eu gostava aqui a obter as métricas do projeto passado para fazer estimativas. A verdade é que nós dois projetos estejam iguais, não é? A verdade é que nós dois projetos estejam iguais, não é? A verdade é que nós dois projetos estejam iguais, não é? Para viscermos essas experiências. Então, me faz gostar um bocadinho menos desta abordagem. Bom, passando aqui a um outro exemplo. Não olhem para aqui ainda, eu já vos explico o que está aqui. O cliente que nos pediu para fazer a apresentação estimativa, esta apresentação, foi o cliente para quem se aplica este estimativo. E o que aconteceu foi, nós recebemos uma cadeira de encargos, ao qual tínhamos 10 dias para responder, e que tinha há 440 e tal, ou 450 histórias, ok? Não me lembro bem do mundo. E nós fizemos, mas quando digo histórias, era histórias com os ecrães desenhados, com a dizer, a história HU001 é este ecrã, é este ecrã, é este ecrã, ok? Mas tiveram 7 meses para fazer a apresentação de encargos, com aquela especificação toda. E nós montámos uma equipa de propostas, que era com o Canec, na altura, e fizemos uma conta muito simples. 450 histórias, a 5 minutos, cada história, 2 pessoas vão demorar 9 dias. Temos 10 dias para entregar a proposta. Portanto, não vai funcionar, certo? A primeira coisa que nós fazemos é percebermos que era impossível fazer uma estimativa de encargos para responder isto. Agora pensámos, o que é que a gente pode fazer aqui? E pensámos, vamos usar a analogia, vamos tentar fazer regras bem simples com outros projetos. E foi isso que fizemos. Portanto, pegámos uma série de projetos diferentes e celais, vamos explicar muito por alto, e vimos quanto é que cada um deles estava. Primeiro, vamos pensar assim, vamos expor, vamos demorar, isto é o mesmo dedo de memória, ok? Vamos expor o que poderámos demorar, 8 meses com 5 pessoas. E que nesse tempo fazemos 80% do ano. Dizemos ao cliente que há coisas que são exporietárias, que ele deixá-lo exporietário para depois, não sei o quê. 80% do ano é que fazemos isto em 1.200 histórias, ok? Se nos der mais 2 ou 3 meses, e já fazemos tudo e fazemos em 1.820 histórias. Isto não é uma estimativa sequer, isto é um tiro no escuro, mas era para termos aquela coisa do feeling, não é? Por isso, preste as 450 requisitos, já sei mais ou menos nesses 5 pessoas. É assim o meu filho. Mais ou menos. Bom, depois fomos aqui a um projeto, eu pus aqui a Industriar, porque eram todas indústrias diferentes. Isto era um projeto da indústria do turismo, que o André está a colar. E basicamente, nós fizemos duas analogias. Uma é, olhamos para o sprint mais complexo de todos. Foi para o sprint, foi logo o primeiro, onde fizemos mais integrações e conhecíamos menos o processo. E vimos quantos pontos de complexidade implementámos no sprint, com que dimensão da equipa. Fizemos umas regras de três simples e disse-nos, olha, provavelmente isto vai dar, no outro projeto que havia 100 histórias, neste A450, provavelmente isto vai dar outras ideias. Se fizermos a média de todos os sprinting, que é o sprint, obviamente, mais simples que este, então isto abaixa para os próximos dias. Ok? Depois, isto foi um projeto da banca, ok? Da banca, e basicamente, tipo, foi a mesma ideia, ok? Este do esforço, deste incapacitatório, isto do esforço, acho que foi, quando eu cheguei ao projeto, dizer-me assim, olha, estamos aqui há dois anos, 12 pessoas, ok? Ou, não sei, acho que é mais, ok? Mas pronto. Foi por análise, o número médio de pessoas que eles deram, vezes a duração que elas davam. Ok? E assumir que o projeto era muito parecido com os que estávamos a fazer a estimativa, a fazer a regra de três simples. Depois, outro projeto, este era a área de telecomunicações, e multimídia, vá, num x ponto de comercialidade por sprint, vezes um sprint, vezes um resíduo, nananã, regra de três simples. Ok? Pronto. E depois, por exemplo, chegámos ao nosso projeto, àquilo que estávamos mesmo a estimar, e dissemos a fazer uma abordagem, uma... Não é uma abordagem, uma obstragem. Ok? Pegámos um épico, uma história muito complexa, a termos de RAM. Estimámos um épico detalhadamente, ou seja, 5 minutos por história, vezes 1 pessoas, ok? Depois, regra de três simples, aplicado ao resto do projeto, e a mesma coisa para um tema. Curiosamente, estes valores foram aqui relativamente próximos. Portanto, estes dois valores, em termos de qualidade distributiva, seriam aqueles que eu acreditaria mais. Pronto. Depois aqui fizemos um conjunto de números mágicos, continhos, tipo desvio padrão, usar o código de incerteza ao contrário como instrumento preditivo, pedimos ali 1.900, depois recolhimos as duas mais otimistas e as duas mais otimistas, chegámos a um grande número de 1.675. Ok? Pusemos isto tudo num Word, que tinha 20, 30 páginas, e dissemos assim, é impossível fazer uma estimativa deste projeto. Nós neste momento temos uma estimativa que dá, como valor provável, vá 1.675, mas que pode demorar quase o dobro disto. Ok? E a nossa proposta, em consequência, é a possibilidade de pôrmos aí duas pessoas durante dois meses para fazermos um bocadinho de projeto. E no final disso, fazer uma realização do esforço que achamos realmente que vai acontecer. Isto é a parte da abordagem de estimativas. Isto é uma dica do ponto de vista comercial para todos vocês que estão nessa área. Nós temos uma sorte imensa, porque é um cliente que tipicamente não vai em... Tipicamente em processos burocráticos associados que não vão por abordagens ágeis, digamos assim, como este. Mas teve um efeito benéfico, espetacular, que foi. Nós destruímos completamente qualquer estimativa de qualquer outro fornecedor. Porque qualquer fornecedor que nos seja lá e tenha chegado lá e dito assim, isto são 3.000 dir, ou 500 dir, ou seja o que for, o cliente percebeu que é impossível não ter confiança naquele dobro. Certo? Tem argumentos para pôr em causa as estimativas que... Simplesmente pelo facto de expor a complexidade de fazer isto. Ou coisas tão simples como 450 requisitos, vezes 5 minutos, vezes 2 pessoas há 9 dias, e vezes 10 dias para fazer propostas, para acabar distribuindo a qualquer estimativa. Principalmente se for um projeto fechado. Ok? Portanto fica a dica se quiserem, se por acaso se cruzarem com um cenário destes no futuro. Bom, então... Como é que nós fazemos? Vocês podem começar esta imagem. Só depois de fazer o slide. É que eu não percebi que estava ali uma pessoa que não tinha isto lá. Eu decidi manter o móvel. Mas pronto. Como é que nós fazemos? Bom, o segundo livro que vos recomendo é este, que é o Autoridade de Alcine. Este é o mesmo nome do Stephen McConnell, dedicado pela Microsoft Press. Tudo o que tem na maior parte do conteúdo que eu vos mostrei até agora, está até o slide 10. O slide 10 é onde está a fórmula que têm de aplicar para fazer aqueles intervalos. Ok? De 2, 3 e 5, como é que funciona. Eu explico, pois não há segredo nenhum aí e vou-vos mostrar. Basicamente é uma média ponderada. Mas pronto. Terem um template para fazer estimativas. Evalorem o template do tempo. Ok? Não o deixarem parado. Terem a questão da recolha dos números em otimismo por valor e eficiência mista. Ok? Nós não fazemos isto. Usar dados TOE. Não usamos a percentagem de esforço por fase. É mais fácil de recolher, como vos disse. Fazer a revisão e conciliação. Pelo menos sempre fiquei comigo. Com duas pessoas. E uma demonstração. Vou-vos mostrar o nosso Excel. Eu os slides desde o Excel 1. Eu quero que compreendam. Apesar de... É só comprar em 1. Com a exceção de um dado histórico estava tudo. Peraí. Só fazer aqui... O decreto. Para escrever o que vos estiver a gostar. Bom. Eu tenho aqui a versão mais decente do template. Pronto. Somos muito sofisticados. 1 por 9. Mas pronto. Isto está a escolher nem a versão mais decente. Nós já temos adeus. Bom. Mas é assim. Basicamente. Consegue-se ver? Pronto. Temos aqui alguma informação de caracterização. Não um projeto. Não um cliente. Não sei o que. Qual é o fator de erro? Isto é um fator que está no livro do Sigma Connel. Só tem dois valores. É 2.1 ou 2.6. Ok? E basicamente é... 2.1 quando o risco é maior. Eu assumo que deixou a acertar esses 65% das estimativas. Ok? Ou 2.6 quando tenho maior certeza. Isto aí basicamente conflui um bocadinho quase nada no resultado final. Qual é a unidade com as suas avas estimativas? Qual é o randamento? E depois é assim os seus resultados. Pronto. Aquilo não me interessa. Pronto. 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 Pressões do Scrum. Caso o projeto seja ir em Scrum. Dei de Scrum. Pressão. Justlo. Logroaming. Numas... etc. E depois passagens de qualidade. Passagens de produção. Segmentação. Informação e isto tal. Tipicamente temos aqui a Checklist. Nós temos pela luz aqui mais uma Checklist mais detalhada para a parte de User Experience do web. Em que temos tarefas mais específicas para a Entrega. Bom. Bom, melhor caso, provável pior caso, vamos fazer aqui em height, qual é a fórmula que aqui está. Basicamente a fórmula é, médio e ponderado, portanto vou pôr aqui 1, 2, 3, isto é a médio e ponderado do meio vale 2, ok, e os outros vale 1. Acho que dá aqui uma fórmula. Não, do meio vale 4, desculpa, e os outros 3 vale 1. Ok, isto é a primeira fórmula. A segunda parte, que está no livro, ele tem aqui uma espécie de desvio padrão, não é um desvio padrão, é uma espécie de desvio padrão, aqui a primeira fórmula em cima, tem uma espécie de variância, que tem uma multiplicação, não sei o quê, e depois temos um tempo por tarefa. Basicamente o que está aqui é, entre o optimista, o pessimista e o provável, eu faço uma média ponderada entre o do meio vale 4 e os outros 3 valem 1, cada um deles, ok, e depois aplico um fator que tem a ver com aquele fator fixo que eu pus lá em cima. Ok, então 2.1 e então 2.6. E está tudo no livro, ok, não é só olhar lá. Depois, esta fórmula está aqui, boira grande. É só porque, este método, o que é suposto fazer a seguir é somar as colunas todas e dar um total, mas não nos dá um tempo por tarefa, portanto devia fazer aqui uma fórmula de voltar a dividir proporcionalmente o tempo para a tarefa, ok, desta fórmula não está no livro. Mas isto é excel. Não sei se perceberam a ideia. Pronto, não sei se me deu a repetir muito. Pronto, pois isto aqui no final, temos os valores, os valores de pessimista, provável e otimista. Não sei se que estimam, a olhar, ou baseado na história, com base no histórico que tem. Sim, no conhecimento da versão, claro. E ultima a aula, é sempre que calhar aí. Não, entendo. É uma tecnologia nova. Se tem uma nova, uma framework nova, o cliente quer. Se tem uma nova, na framework, é o Yacht. Sim. Pois aumentas o fato da risco lá em cima e é... É claro, não é, pode ser, não é? Não, e isso é recorrente, e cada vez mais. Bom, é possível. Pronto, nós no final tomamos aqui totalizadores, o que queremos fazer aqui um bocadinho, por exemplo, neste caso, a diferença aqui entre o otimista, o melhor caso e o terceiro caso é tão grande, que provavelmente há aqui um problema constitutivo, não é? Está aqui uma variação grande demais. Isto são valores que é só para manter aqui. Pronto, a coisa é o valor que é, no fundo, a sombra dos tempos individuais. Pronto, depois temos aqui outros fatores que não entram, porque são normalmente para 4 dias, e depois temos aquela parte para o histórico, ok? Isto é um projeto em que a sombra das tarefas estão com 23% e, para o nosso histórico, a gestão deve estar entre 112 e 16, a documentação está bem, ou seja, eu vou aumentar um bocadinho baixo, ok? Estão percebendo? É muito fácil uma pessoa chegar aqui e ver alguma coisa que está mal. Tenho um net semeal na relação à estimativa. A estimativa pode ir, pode prosseguir, havendo aqui vermelhos, ok? As pessoas estão tendo a perceber porque é que há os vermelhos, não é? Como é que classificas as tarefas lá em cima? Ah, porque há aqui, porque há aqui na norma da esquerda. Ah, pronto, depois temos aqui outras coisas de custo e não sei o que. Mas, professor, isto é super simples, só terem o SL como este, ok? Que é só comprar o livro. Eu disse sacar? Comprar no livro! Comprar no livro! Sacar na Amazon livro! O capítulo 8 ao 10 tem lá tudo o que é preciso saber, ok? Sob isto aumenta a qualidade dos vossos filhos de um e-mail para outro. Ok, bom, voltando aqui a esta parte. Eu gosto de ter demonstração que não é que isto não estude o código, nem sei se é isto. É o seguinte tipo. Ah, pronto, concluído este trabalho por acaso. Comprar no livro de ler rapidamente. Como é que é possível? Exatamente com o pico do ler. Provavelmente, não precisam dizer que, prelegalmente, não conseguem alargar. Criar tabela de cima da Viva está descrita no capítulo 10. Criar de uma forma de recolher os dados de história, ok? Se não os tiverem já. Se tem o screenback logo atualizado diariamente. Tem lá, ou fontes de informação. Ou TFS, seja o que for. O conceito de terem pouco, agradecer mais que uma pessoa a estimar e seguir fazer a conciliação. Também é essencial. Pronto, minimizar o máximo possível o ler. Exatamente, acima de Viva oi. Pronto, a última nota é que para mim este tipo de práticas são essenciais para quem se quer chamar um engenheiro de software. Pronto, é assim que a regulação para mim é absolutamente essencial. Pronto, isto tinha aqui o slide pelas referências. O slideback está quase igual ao online no SlideShare. Pronto, depois também se quer a podes pôr para o slide se quiseres, mas vão lá as referências todas. Bom, quem está aqui? O livro de Stephen Connell é este. Este é um muito interessante do MyCon, mais orientado para a Java e para Scrum. Ok? Foi muito bom. Em termos de estudos, este é o do Key Report, se eles têm erro... Ah, este não me lembro. Ah, este é o primeiro. Este aqui é o do Key Support. Isto é o blog de Stephen Connell. Isto é o blog do Jeff Sandman, que é um dos deles do Scrum. E esta é a Joana Rotman, que é uma pessoa que trabalha na Recursumantes IT e tem muitos tipos de sensação do blog dela. Não sei se têm questões? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Não fui assim tão técnico como eu pensava. Ou seja, o que tu demonstraste naturalmente foi bem interessante. É muito projeto de management. É totalmente projeto de management. Só que tu falaste muito em dias e não falaste nada em público. Porque, do ponto de vista estimativa, isso não interessa. Não interessa. Mas ter o cliente interessa. Claro, claro. Mas para uma coisa. Imagina assim. Pega um developer, um programador e diz, quanto é que o Mara fazia? E ele diz, 5 dias. Ok? Ele fez o trabalho dele. Se o cliente só paga 1.000 euros, pá, isso é um problema diferente. Ou se tem sido feito num dia, isso é um problema diferente. Eu percebo. E assim, como eu também faço projeto de management, eu faço a mesma coisa que tudo. Sou com o número de dias. Infelizmente, para calcular, eu tenho que saber, por exemplo, qual é o salário dessa pessoa. Porque tu sabes que na tua equipa, vocês não ganham todos a mesma coisa. Então, é horrível de me dizer, eu não posso pensar, ok, para toda a minha equipe vou apreciar 5 dias. Não. Infelizmente, no meu caso, eu tenho que dizer, ok, tu tens esse nível, então eu vou apreciar tais dias. Porque, afinal, um valor vai ser diferente. E eu tenho que mesmo fazer, afinal, o break-up structure do meu EBS. e depois você não vai dar nada com o gesto, né? Deixa-me descrever como é que nós pensamos em pôr isto no processo. Ok? Porque é, a técnica de estimativa, coluna à frente, dizer, júnior, consultor e sénior. Mas é uma abordagem. O dia em que o projeto começa, o sério não está disponível, o júnior está de férias e talvez não tenha que ter outras pessoas. Portanto, para isso também é uma estimativa. E se o cliente não quer saber. É verdade. A mesma coisa, isso é um problema diferente. Três coisas em sequência. A técnica diz-te quanto é que acha que vai durar o esforço. A seguir o comercial vai vir por um preço. Vai vir aqui no X. Depois se isso for adjudicado e começa o... O projeto é para os carmaços do nosso sobre-projeto. Que tem de tentar cumprir isso o mais próximo possível. Mas esta apresentação é sobre a primeira fase. Se eu ficasse na aula separada para as sobre-projetos e para a parte comercial, não estava aqui a divulgá-lo. E uma segunda pergunta. É que vimos nos números entre o que foi optimista e pessimista. Há uma grande diferença. O cliente tem de ganhar isso. Naturalmente, tu tens de ganhar algo com isso. Vais me ver qual? Vais me ver o que é? Eu uso o valor calculado com base nesse sentido. O cliente, tipicamente, não vê um 2, 3, 5. Vê um valor total resultando da média ponderada e do fator de risco. Ah, tu tens de justificar, mas é o índice de uma participação. Quem ganha dinheiro, portanto, é bom. Não, não, não. O índice de dinheiro, ok. Não, não, não. É assim. Já terá havido um outro caso em que nós não mostramos o tempo individual por tarefas, ok? Mas já houve casos em que dissemos, olha, estamos a dar uma estimativa entre 5, com o desvio padrão muito grande. Não interessa. Com o desvio padrão muito grande. E, por isto, nós não conseguimos fazer uma proposta fechada. Ou, por isto, nós vamos para aqui. Uma proposta fechada e um pacote de dia estar na matividade. Como buffer. Ok? Pronto. Pode-nos ajudar a termos comerciais na abordagem. Ok? Normalmente, não usamos, não damos o intervalo de valores ao cliente. Podemos usar, não. Mas são de tais condições. Então, os podemos dar. Fazemos o intervalo de valores. Qual é o detalhe que dá ao cliente? Eu não sei como é que posso fazer, mas normalmente os clientes querem algum detalhe da justidade porque é o valor. Depende. 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 É só o título do cliente? Ou vocês, por vossa disciplina, são o valor total? Depende muito do contexto que temos com o cliente. Ok? Muitas vezes, uma abordagem muito simples é essa. Pegas a tipo de estimativas em que tem as tarefas todas. Tiras os valores numéricos. Ok? E pões-o em slides ou em páginas. Ou seja, onde for. No final dizes, olha, isto no fundo é o meu Product Pack-Low. É quase um Product Pack-Low, no fundo. Ok? Noutros casos, eu disse só por fase. Imagina, se é um projeto fechado, por exemplo, tens de dizer o que é que ele vai ajudar aqui a mistura antena. Não tens de estar acima de ti. Portanto, estou-me a fazer entender. Imagina, tu sabes que tens de fazer o SEO, tens de fazer os robots, tens de fazer o Qt. O Qt. Para o cliente sabe que tem de ter uma página que tem suporte SEO e assim. Depende muito. Há clientes, nós temos relações que dá muita longaidade a ter confiança em que são mais técnicos. E se calhar temos de mais tempo. Há outros que só querem... Pá, as pessoas do negócio só querem saber que páginas é que vão ter. Depende muito. Já chegámos ao caso de dizer. Para a fase de certificação estimamos entre isto e isto. Ok? Mas sem partir as coisas ao entanto. Não temos uma regra. Ok? Normalmente não damos este time de estimativa. Mas é para o cliente não precisar, não. Não pedir, não. Mas depois, como tu tens que fazer, não sei se funcionasse imensamente, um relatório, um pouco indica claramente qual foi o avanço. E com base disso o cliente vai ver se realmente estás a precisar mais dias ou afinal se tu estás... É obrigatório, não é? Como vai acreditar-se? Deixa-me olhar para uma história. Nós usamos Scrum há cerca de 10 anos. Ok? 8, 9, 10 anos. Por aí. Eu lembro-me da primeira apresentação de Scrum que fiz naquele jeito. Onde eu não estava lá, não. Toda a gente me disse que era impossível que não ia funcionar. Ok? Porque a administração pública não quer. Porque os clientes querem saber quanto é que o nível de pagar, querem projetos fechados, não sei quem. Hoje nós temos 95% dos projetos em atualização Scrum. Ou seja, são time anotíveis. Ok? Ou seja, nós dizemos assim. Não aguentaram notícias. O nome que nós damos é as much as possible. É a map. Ok? O que é? Nós estimamos a data de hoje, com estes 50 dias, fazer isto, 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 isto e isto. Mas não garantimos. Mas damos-nos a flexibilidade que se tem do Scrum. O que é? Se você quiser trocar resíduos está completamente à vontade. Desde que haja as forças que me vão. Ok? Mas isto funciona connosco. Nós fazemos bocaninhos. Vamos ajudar a outras coisas que a luz que a empresa não pode fazer nesses contextos. Mas connosco resultou assim. Isto quer dizer que relatórios de progresso são Spring Backlogs, ou Product Backlogs, ou relatórios de esforço mensais que estão automaticamente. Mas não é a nossa realidade. Aqui não posso sinalizar. Não, perdoe. Não aviso. Só porque havia uma pergunta. Você vai estar numa check-in se foi a Arrimativo? Sim. Fecha para o quê? É pá, nós tivemos para aí dois meses para fazer uma própria área do web. Ok. Este Excel é o que nós usamos como um check-in se de base. Ok? Temos uma específica para a área do web, que tem também um documento de portais associado. Mas é provadão de recolhão nossa também. Só para até o que eu posso partilhar. Ok. Mas é assim. Não é muito difícil construir. Ok? Não é mesmo muito difícil construir. Se só habituais a trabalhar em Instagram, é quase como se olha para lá e vê quais são as tarefas típicas. Essa tarefa, pá, testes automáticos. Faça entre todos os projetos. Sim. Ou não. O que for. Então vou colocar lá uma tarefa a dizer, testes automáticos. Quanto é que memora cada 20 testes automáticos? 2 horas cada um, vamos supor. 4 horas, sim. Não sei. É relativamente descontrolável. Mas não é muito difícil. É assim que isso não é muito difícil. Ok. Então se estou fazendo, por vezes não estou fazendo. Não vi duas coisas. Não vi duas coisas. Não vi duas coisas. Não vi duas coisas. Não vi uma dica muito mal foi o multiplicativo de tarefa que não foi para a DSL. O multiplicativo de tarefa é imaginar que tens 5 partes que são limpares. Ou seja, essas propostas têm mais ou menos o custo. Não. Assim que mantive os dois são mais ou menos o mesmo. De repente essa especial é um pegamento rapido. Só para simplificar. É assim. É assim. É só para simplificar. É assim, eu normalmente não gosto, eu já... Uma vez apanhei uma estimativa, que não gostei porque tinha uma fórmula, o otimista e o pessimista estavam feitos como uma fórmula em função do provável. Que returpa completamente a lógica, não é o objetivo disto. Portanto, eu normalmente entendo que não se ponham fórmulas nessas células. Mas há alturas em que faz sentido, por exemplo. Ou seja, neste caso o que estás a dizer é isso, não é? Faço a magia, eu estimo uma e depois multiplico a estimativa otimista, se forem 5, por 5, provável por 5. Eu tento evitar de ficar uma fórmula assim por causa disto. O que leva muito facilmente a... Ah, porquê que não ponho aqui uma fórmula também no otimista e não pense nisso em função número? Isto é uma questão só do user. Ok? O caso em que eu costumo usar fórmulas que o estás a dizer é, por exemplo, sei que nos 100 dias que tem, dá para fazer 3 prinhos. Ok? 3 prinhos são 3 reuniões retrospectivas, cada um mora x, 3 podem menos, aí uso o fórmula. As funcionalidades do mesmo prefiro que está tudo para ti. Até porque muitas vezes isto serve de base para um problema que é bom. Ok? Entremos cerrando. Tiremos das linhas de função e vai se rasgar, quase que não pego com as histórias. Sim, afinal, veja, tu para fazeres com as estimativas nunca, infelizmente, poderes fazer o preteste, porque vai demorar muito tempo, então é baseado sobre a experiência que vocês tiveram previamente. Sabendo que tu falaste histórico, tu não gostavas. Histórico... Não, 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 eu não gostei do... Experiência mais, não é? Mas o preteste é quase impossível. O que quer dizer o preteste? 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 É impossível, não é? Senão tu vais demorar, afinal vais notificar... Os dois exemplos maiores que eu adoro, foi aquele das caixinhas e o outro de uma coisa, porque nos dois é quando deixa o cliente nos indicando-nos esse tempo. No segundo caso, nos dois meses, umas pessoas, ok? E depois viemos a ganhar o projeto e o primeiro também. O que tens de conseguir é, agora já é coisas comerciais, mas tens de conseguir vender ao cliente para ele ter confiança em ti, não é? Muitas vezes em coisas grandes é mais difícil. Só para ele ter confiança em ti, esse cara está disposto a experimentar mais coisas que tu não. Em outros casos, não. Nós experimentaríamos. Enfim, mais questões? Isto não só me falaste de interrupções, etc. Como é que tu, na verdade, estás a estimar as interrupções? Prepara... Vamos atacar outra... Como é que se sabe que o Librox? Tem... 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 Isso tem mais a ver com questão do projeto, menos com estimativa. Certo. Primeiro... Muitas vezes estimativa também tem... Ok. Vamos lá, novamente, agulhar, colocar novas picas... Vamos... Ahm... Ter aqui um... Um custo. Que custo? De reerranho do projeto. Ou, por exemplo, o seconso a demorar imenso tempo a testar... Qual é que é tu? Como é que é que fazes no ativo do teste? É... Como vais na exigência que tens pelo teu conceito? É... Epá... Ahm... Useste tipo de projetos. O desenvolvimento é algo que nós controlamos muito. Ahm... E um... A minha dificuldade é... Estimar aquilo que eu não controlo. Ok. Portanto... Projetos parados... Normalmente... Isso é clássico. Portanto... Se for preciso demorar... O que tu as queres? O conteúdo do cliente? Claro. Esse é o mais clássico. Se queres atrasar um projeto, tens o conteúdo do cliente. É sério. Exato. E se temos tanto... O que é que temos só um projeto? O outro projeto vai consumir mais expertise. É verdade. É verdade. É para não dizer a explodência. É difícil. Por isso é que não queres ser um outro projeto. Mas não tem tantas funções negativas de distribuição que envolvem isso. É... Epá... Sim... Mas, claro, uma coisa. Imagina... É de ser alícito... Até por onde é que é lícito... Cobrares sempre ao cliente que lhes espera. Imagina... Se as pessoas estiverem em tua casa e tiverem um escritório... Epá... É um bocadinho muito estranho. Se tiverem um escritório do cliente... Aí é mais fácil de compreender... Que pode ser um bocadinho. E as pessoas paradas à espera da decisão. Mas se tiverem as pessoas em casa... Vais simplesmente fazer um esforço para explorar outro projeto. Nós sabemos... Jogar no Tetris. Nós sabemos isso... Jogar no Tetris. Encaixar... Eu tenho três anos... Tenho um teste de aceitação. E na realidade... Tem um público que tem 15 dias. Portanto... E era quase... Regularmente... Potencialmente... Nós pintávamos... Como é consultado... Mas e quando vinham bem? Ok... Toca ao final do projeto... Toca a fazer os textos... Para corrigir... Portanto... E... Isto é no meio desse tempo. Mas imagina uma coisa... E porquê que não... Porquê que não... Não expões essas questões para o departamento? Ou isso é um projeto fechado ou para o departamento? Eu trabalho em uma daquelas empresas... Que estava ali... Portanto... É uma empresa bastante grande... E o cliente na verdade é um departamento. Portanto... É difícil... É um cliente interessante. Então... Para todos os eventos... É muito difícil nós demonstrarmos estas... Demonstrarmos... E quantificarmos... Este tempo para o livro. Porque por acaso... Todas as questões que estamos a fazer agora... Também... É ali... E... Registar... Exatamente... Todas as horas que nós estamos a gastar... De uma hora... Meia hora... Para o que nós conseguimos controlar... Onde é que andam os custos. Porque uma coisa a fazer... É... Que nós orçamentamos... E o que nós importamos ao cliente... Que a coisa é realmente o custo interno. E não é só o tempo que estás à espera... Ou que depois... Que tens de vir entrada... No projeto... Porque... Os técnicos roubaram... Ou... Já estão com o mindset... No outro projeto... E tem de parar o mindset... No outro projeto... E... No passado 6 meses... E não temos o código que escreveste... E os comentários me fazem sentido... Porque... Estavas a acelerar... Porque estavas atrasado... E... Esse risco para mim... É um dos... Quase... Críticos... Do nosso... Do nosso... Do nosso... Do nosso... Do nosso... Do nosso... Desenho... Mesma coisa... Tens um orçamento para cumprir... Perante eles... Ah... Então... Deixem... Dá-te só umas dicas... Pode ser que ajude... Ok... Eu não sou do estou projeto... Como disse... São umas dicas... Nós contamos três ideias, se lembrar das três. Uma é, imagina que começa um projeto e entra uma pessoa que tem pouca experiência no projeto, ou que teve fã x-tema, ou não sei o quê. O que nós fazemos, tipicamente, é considerar que o tempo produtivo dessa pessoa não são que horas, são 6 horas. Portanto, em termos de 30 backlog, gostava da capacidade produtiva, são 6 horas por dia, em vez de 2 horas por dia. Portanto, tempo é grato. Se calhar passado, uma semana tem 7, outra semana tem 8, ok, pronto. Outra coisa que o Scrum te dá, em particular, que é muito inocente, é o conceito entre tarefas produtivas e tex. O tex é o Cost of the Business. São reuniões retrospectivas, planeamento, testes de frações descritos anteriores, nananana. Se conseguiste transmitir aos teus clientes a noção de que é o re-arrancar de uma tarefa, fazer a tarefa demora, um dia, com uma produtividade inferior que a pessoa tem de re-entrar no contexto. E tens um tex fixo, que é o de voltar ao contexto, não é? Estás a mostrar ao cliente, não é? Para mim, é mostrar as coisas aos estudantes finais e gerir bem a expectativa, isso é essencial. Se tiveres a dizer isso... Se tiveres a dizer o cliente, muitas vezes tu não sabes como a diferença vai ter importado em casa, a situação. É verdade. Há outra técnica que eu aviso em um livro que nunca usámos, que é o do Google Químicos. Que é, pega-se em dinheiro monopólio e dá-se dinheiro monopólio aos clientes. E assim como uma funcionalidade. Precisa ver que não é mais custo. Mas isto não é interessante para mim o teu problema. A situação que estás a dizer. É muito difícil. Nós chamamos a isso. É jogar no teto. Aqui está a parada do sistema. Como é que temos os problemas aí? A recuperação do trabalho e como é que nós ocupamos aquela pessoa que fica sem trabalho de duas semanas à espera de... Nós não sabemos muito bem qual é que é o risco de tentar dominar. Depois o ambiente, quando vai contar o detalhe do projeto, vai esquecer do tempo que nós chegámos à espera dele. Enquanto reclama os administradores que querem... Sim, sim, sim. Então tá. Mas, veja... Estava a ver aqui que tivéssemos duas semanas com o Scrum, não é? Sim, sim. Mas, sim. Mas, sim. O que é que vocês fazerem usar Scrum no WhatsApp? Ou se fosse alguma coisa mais... Não é? Não é? Não é? Não é? É... 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 É assim. É... É, sim. É... É... Uma coisa é tipo... Uma coisa... Se estiveres a usar Scrum, podes negociar uma coisa que é. Normalmente, no Scrum tens uma espécie de um rising value, que é. Qual é a tua estimativa por ponto de complexidade. Ou seja... Um ponto de complexidade vale quantas horas. Nós estamos implantando isso. Não entendo. Mas, à medida que o projeto vai avançando... Começam a acontecer a tráses desses, o teu ponto de complexidade começa a levar mais tempo. Certo? Portanto, no tempo, se tu tiveres as estimativas em compensidade, tu estimas-te que o materializar vai demorar mais tempo para obter os sprints avançam, porque é que avançam. Eu não gosto de me arraxar. Ah! Não vou me arraxar. Não vou me arraxar. Não vou me arraxar. Desiste! Faz o risco e aporta os sprints. Os clientes, e por acaso isto é uma coisa que eu não lhes escrevo, os clientes não gostam de ouvir, então voltamos a sprint, porque aportar é assim um valor muito feio. Claro. É forte. E aí, chegam-se ao ponto de descer do projeto. Pois é, para tentar, imagina, reunir requisitos, esperar para determinado pipeline para se rearrancar, ou... É porque isso até pode ter o risco de destruir a proactividade da equipe. Porque se elas vão lá fazer um dia meio de trabalho e seguirem voltam para o projeto outra vez onde estavam, porque há outra decisão pendente, não é? Isso é o pior dos dois mundos e nós temos esses cenários quase viagem. A gente tem eles, que eu acho que, eu sei que tu vais me dizer, não. A gente tem eles? Não, não. Sim, são pequeninos que é que sim. Não duvido. Já há pequeninos que perguntaram, quais seriam os riscos que falem a neurofonear, ou seja, perguntaram o mesmo, ou isso é quase impossível que um cliente perguntar isso. Mas calcula, não é? Como tal, por exemplo, com algo de real. É assim, para que as pessoas pensem aqui alguma coisa que possa se mostrar. Nós temos uma template, nós temos uma apologia de gestão de riscos. Ok? Então, eu até posso pôr-lhe-nos disto no site. A ideia é muito simples. Existe um site que identificou os 10 ou 20 riscos mais frequentes em termos de projetos de software. Ok? Alto nível, do ponto de vista gestão. Imagina. A organização não recuperou aqui. Um dos projetos cancelados que nós tivemos agora foi porque mudou a administração da PT, quando vai ser coisa da MEO, MEO não, dos brasileiros, antes da Altice, não sei o que era. Não. Ok, pronto. Sim, estas histórias todas, não é? Saiu a administração da PT que, por acaso, era a responsável do nosso projeto. Ok? Por acaso. Nós tínhamos a nossa análise de riscos, a dizer, engrandimento da organização, risco baixo, consequência alta. É pouco provável de acontecer alguma coisa, pensávamos nós. O cliente estava, a empresa estava, não querendo, não é? Mas se deixar de acontecer, tem um risco elevado. O que é que aconteceu? O risco aconteceu. Houve as trocalhadas com o arroio, o administratório saiu, o projeto acabou uma semana depois. Ok. Pronto. Aqui o que nós tentamos fazer em alguns projetos, não é em todos, neste por acaso, a PT que estamos a fazer, são duas slides, com duas tabelas, a dizer o nome do risco, que vem do site, que foi inventado por nós, às vezes adicionamos alguns, mas isso eu posso partilhar, não tenho aqui, mas posso partilhar, e a dizer qual é o risco, qual é o risco de o risco que vai acontecer, qual é a probabilidade, e qual é o impacto se ele... Mas está com algo ruim? Não, não, não. Há o primeiro e baixo. Pronto. Não, mas vou dizer o que é que acontece a seguir. Eu queria dar um porcentagem. Sim, eu queria... Mas pode dizer, pode dar uma porcentagem, pode dar uma porcentagem, põe 25, 50, 100, 75 e multiplica. Estás a ver? Mas é assim, a gente não acaba aqui. Porque a seguir tens de fazer outra coisa, é que tens de mostrar ao cliente a tua análise de riscos. Para ele ver onde é que tu achas que pode haver mais problema, e ele próprio ficar com a consciência de que ele pode ter problema no projeto. Isto é o único que ele tem interesse no sucesso de projeto. Às vezes o teu interruptor direto não é a pessoa que realmente quer o projeto, não é? Pronto. Mas aí... Mas eu posso partilhar, eu tenho esta representação que não entra entre os estampos de riscos. Não é uma estrangeira? São dois slides. Já começaste com o projeto, porque a complexidade é imediada e elevada? A complexidade no sentido... Já, já aconteceu. Mais uma vez. Aliás, nós que começámos a dizer isso... E o que está no sentido da complexidade? Sim. Já nos aconteceu e até acontece... Não é tão infrecuente quanto eu gostaria. É mais frequente do que eu gostaria. Ok? Às vezes há projetos que nós não temos simplesmente condições de... Fazer estimativa. Posso dizer que a primeira vez que isso aconteceu... Ah... Fui heróico e infeliz ao mesmo tempo. Ah... Foi no início da empresa. Pronto. Estava... Foi nós com outras pessoas a trabalhar. E nós começávamos a trabalhar a SONAI. A distribuição. E a SONAI da distribuição tem o sistema do B2B. Ok? Não estou a dizer nada que seja... Isto é mais ou menos óbvio. Que ao sistema do B2B... Podes ligar. Com uma coisa grande do B2B. Isto é um sistema do B2B. Recebem faturas, encomendas... E eles queriam substituir... Está a gravar ou não? Queriam substituir o sistema do B2B. Ok? Pronto. E era um problema porque estavam a usar a tecnologia já há 3 anos atualizá-la. Ok? Tinha 8, 9, 10 anos de idade. Ao ponto de fazer uma poré de tentar encontrar peças para a máquina de HP. Já não havia aparelhos de software. Já não havia máquinas à pena que os riscos já não existiam. Ok? Pronto. E eles basicamente pediram-nos a nós, uma empresazinha pequena ali nos Anjos, para fazer uma estimativa, porque conheciam-nos bem, de fazer a nova versão do projeto de integração muito grande. E eram 6 processos. E nós estimámos que... O primeiro processo, que era o prestesórbito de desencomendas, demorava 3 meses ou 2 pessoas. Ok? E disseram assim... Isto são X documentos. A nossa estimativa é a 2 anos. Querem mesmo continuar com o projeto. Ok? Demos bem com eles, ok? Portanto, houve um espírito de abertura e agrega. E ele disse, é pá, olha. 2 anos, eu não posso estudar 2 anos por ter o projeto. Ok? Portanto, abordámos. Abortámos o projeto. E eles pagaram-nos aquilo que nós tínhamos feito até a altura em que tinha sido a especificação do primeiro documento. Nós chegámos a bater uma linha de código. Hum... E desdicaram um outro parceiro que tinha um homem de mais tempo e que os conheciam na área de votar. E, curiosamente, moraram 2 anos até fazer o projeto. Ok? Portanto, eu sempre assim, já. Nós fizemos aquilo que devíamos fazer. Dissemos ao cliente aquilo que devíamos achar. Ele optou por abordar o projeto. Fez bem. Tomou uma decisão sensata com a informação que tinha à data. Mas o projeto devia bater-nos 2 anos. Ok? Portanto, foi assim... Para a nossa contribuição do projeto. Infelizmente, acontece-nos. De vez em quando, de propostas, nós saímos na linha porque não temos capacidade. Não temos capacidade. Não temos capacidade em termos de tempo e de recurso para fazer. Para começar o negócio. Não compensa. Mas, com sentido, mas provavelmente haverá uma outra empresa que será capaz... Claro, claro. É que, para vocês, não é? Há alguns que acerassem o que... Vamos. Mas, se for, nós chegarem assim... Nós somos pequenos, não é? Ainda não temos projetos de tempo. Não temos... Para nós é importante manter uma taxa de propostas gamers acima da média que tendo a consequência são o investimento que se faz. Ok? Pronto. Nós já fiz... Um dos clientes, por acaso, que depois eu li. Nós entrámos no cliente. Já que conhecia lá uma pessoa que nos pedi para apretarmos também a proposta e sermos concorrentes. E fomos concorrer contra um fornecedor que já lá está. Ok? Esse fornecedor que já lá estava apresentou uma proposta. Chapa 5, com 28 páginas, uma remuneração, 30 páginas, 100 mil euros. Preço fixo. Tabela. Não havia nada a dizer de requisitos. Não havia detalhe. Nós apresentávamos uma proposta com 120 ou 130 páginas, com a enumeração dos requisitos tudo e tudo o que íamos fazer, não sei o quê, 350 mil euros. Perfeito. O que é que aconteceu? Eu pedi o editor. Os gastos são muito caros. Felizmente não foi isso que aconteceu. Pera lá. Isto há aquela uma coisa que não estava a bater bem, não é? Os senhores fazem template a template, página a página, insumos e análises e que essa email alguma coisa não está aqui a funcionar, não é? Exato. Portanto, se é para concorrer, é para concorrer perfeito. Como diz o Ricardo, se é para fazer, é para fazer perfeito. Algumas que não recebem as informações e não vão nos ajudar. Como a proposta é para um projeto, não é? Às vezes não temos recursos, mas não há recursos para responder. Eu costumo muito ligar também pelo risco. Temos que mostraste ali, que é um vídeo no máximo. Agora não faço assim por acertar. Tenho um fator de pergâncio. Portanto, se for realmente muito qualquer questão de negociar com quem direi, realmente a análise de presentes e todos os trajes dos meus sólidos a falar. Tentar diminuir o novo risco. Quem é para o benefício do cliente é para o benefício do nosso. Senão, pode, nós também podemos nos enfiar um braço sem negociar. Deixe-me só tentar já agora e por aqui. Deixe-me só ver se consigo encontrar aqui o braço dos riscos. Não sei se encontro, não sei se tenho aqui. Só no final dos reportes, um boazinho. Pois eu sei. Não sei porque agora tenho que te molandrar esta a sua hora. Não tenho o que fazer nada. Deixe-me só estar nesta. Desculpe-me se esteja agora. Estou associado a um problema para toda a gente, mas... Se cai na questão do risco, isto está aqui. Deixe-me um exemplo do... São duas páginas de risco, disto, ok? Problemas de comunicação, o problema é alta, a consequência é média, problemas de integração, o projeto não está enquadrado na certeza da organização, a falta de aplicação precisiva, a avaliação tecnológica eficiente. Assim que não sei se digo. A primeira probabilidade, depois a consequência. E depois, normalmente, preenchemos também a dizer o que é que fazemos para mitigar a probabilidade deste que estímulo a receber. A maior parte destes vem de uma template da indústria que não foi inventada por nós. Alguns, como nós, quando exames-nos que é um vício melhor dentro do projeto. Sobretudo a falta de conhecimento. Eu acho que vocês não podem saber tudo. Não pode conhecer tudo. Nós, nos últimos anos, tínhamos tido uma taxa de média de desvio em projetos de 6% a 7%. Este ano vai de 1%, já tivemos anos em que a taxa média anual de desvio foi inferior a 1%. Portanto, pá, alguns erramos mais. Alguns, se calhar, foi 15 e outros foi menos 15. Mas vou dizer que não, não tenho, não tenho alguns. Mas é uma taxa de acertos fantástica. Bom, mais alguma questão ou querem sentar aí porque eu tenho a minha filha? Não? Obrigado, sim. Obrigado. Obrigado.